Qual é a sua tese que eu achei genial? Qual é a tese do homem rico brasileiro? Homem que eu digo pode ser homem ou mulher, tá? Genérico. Como é que você define se o cara, ou homem ou mulher, é rico no Brasil? É uma tese muito simples do Carlos Gonzalez, e é uma coisa assim, muito interessante. Cara, então, pensa assim, você é médico, né? Médico é bacana ser médico, né, Chico? É. Médico ganha bem? Ganha. Ganha bem. Mas trabalha muito também. Trabalha muito, né? Eu tenho um amigo médico, só fazendo... Eu tenho um amigo médico, não vou dizer o nome dele, mas já tocou comigo, músico. E ele diz assim, sabe o que é... Chicão, sabe o que é... E ele é genial, cara. Ele é médico oncologista, cirurgião, trabalha com robótica. Eu vou dizer o nome dele. Pode dizer, Pedrão, beijo pra você, Pedrão. Pedrão. E ele diz o seguinte, Chicão, sabe o que a gente compra? Os meus colegas, eu, os meus... Sabe o que a gente compra? Carro, barco, jet ski. A gente gasta dinheiro pra poder compensar a vida desgraçada que a gente tem. Não com a família, mas a vida do trabalho desgraçada que a gente tem. Então a gente compensa consumindo esse tipo de coisa. Então assim, o médico... Por que eu cito o médico? Porque o médico, ele tá no topo da cadeia do trabalho, né? Um dos profissionais mais bem valorizados. É o cara que não tem muita dificuldade em geral, tá? Pra trampar, tá ligado? É um cara que ganha bem, é... Enfim, é o topo. Top do top. Querido médico... E pensem em vocês, amiguinhos, que estão aqui na live. O médico, ele não faz parte da elite financeira. Ele não é rico. O médico, se ele não for dono de um hospital... Hospital... Você sabe o que é um hospital? Hospital é um bagulho caro, pra caralho, cara. Uma máquina que fica dentro de uma sala de um hospital, custa tipo 20 milhões de reais. É nesse nível. Se o médico, ele não é dono de um hospital, Ele é um trabalhador. Ele precisa levantar todo dia, trabalhar. Porque se ele parar de trabalhar, ele vai morrer de fome. Ele vai ter problema pra comprar o tod e o leite dos filhos dele que estudam no colégio Ponte Seguro. Tá ligado? É isso. O médico, ele é um trabalhador. Se ele não for dono de um hospital. O dono de um hospital, aí é outro rolê. Pensa assim, gente. Hospital. Cada sala do hospital. Cada leito do hospital. Pra um leito existir. Ele deve custar no mínimo 80 mil reais. Um leito. Aquele leito bobinho, sabe? Que tem lá... Só a máquina que mede lá o coração. O leito bobinho. Essas máquinas são caras pra caralho. Então, quando você pega um médico que é dono de um hospital, tenha certeza. E aí, é uma coisa que eu não falei lá no meu vídeo. Se esse médico é dono de um hospital, tenha certeza. Ele não trabalhou e juntou todo esse dinheiro pra fazer um hospital, não, cara. Ele herdou esse dinheiro, brother. Caiu no colo, tá ligado? Não tem essa. É tipo Elon Musk, né? Tem um estudo, um fato, tá? É um estudo que mostra que a diferença... Lembrei. A diferença de um... A noção de rico no Brasil é tão fora da realidade... Isso é um estudo, tá, gente? Eu peço desculpas que eu não tenho agora o dado pra dizer qual é o estudo e tal. Mas mostra que a noção do brasileiro do que é ser rico é tão fora da realidade que a diferença de uma pessoa que ganha 20 mil reais pra uma pessoa que tá em estado de pobreza extrema... 20 mil por mês. Por mês, é. 20 mil reais por mês. A diferença de uma pessoa que está em estado de pobreza extrema a uma pessoa que ganha 20 mil reais é mínima pra uma pessoa que realmente é rica. Pra vocês terem noção da disparidade e a desigualdade social. Que o cara que ganha 20 mil reais por mês ele tá muito mais próximo do cara que tá no estado de miséria total do que do realmente rico. Então o cara que ganha 20 mil reais por mês ele não é rico no Brasil. Não. Não mesmo. E você comentou isso no teu vídeo, né? Você fez um paralelo sobre isso. Eu fiz um paralelo. No vídeo eu até falei melhor do que agora. Aliás, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo. Mas é basicamente isso, cara. Se você parar de trabalhar um mês, dois meses... Você que tem muita grana, tá? Você que é gerente de TI... Eu cito esse exemplo no meu vídeo. Você, gerente de TI, que tem um áudio na garagem, que tá com a casa própria, tá ligado? Num puta bairro legal, né? Você, gerente de TI de uma transnacional, que lidera uma equipe com 40 programadores, tá? Sendo que 30 deles são sêniors. Então, mano, você tá no topo, tá ligado? Você tá no topo. Para de trabalhar dois meses. Como é que vai estar a tua vida daqui a dois meses? Você não é elite, não. Você vai estar quebrado daqui a dois meses. Você vai estar devendo pro banco, no cartão. Você vai estar ferrado, cara. Você é trabalhador. Sabe? Então, e aí é um pensamento meu, assim, é... Tal como você falou sobre essa distância, né, do miserável, pro cara que ganha 20 mil reais. Em tese, faz muito mais sentido pra você, gerente de TI, de verdade mesmo, lutar pelos direitos daqueles que trabalham, do que, de fato, lutar pelos direitos da elite. Só que é pelos direitos da elite que você luta. E você, meu amigo, você não é elite. Você tá muito longe de ser elite. Você vai morrer e não vai ser elite. Tá ligado? A não ser que teu pai seja da elite e te deixe aí uma herança bilionária. Aí, aí... Quem sou eu pra falar, né? Vai curtir os bilhões. Vai explorar o povo com seus bilhões. Só não senta na mesma mesa que eu sento, por favor. Júnior Tomás, ou Tomas, ele diz... As cinco pessoas mais ricas do Brasil acumulam a renda dos 100 milhões mais pobres. Fonte IBGE. Não sei se essa fonte é verdadeira, mas tá dizendo aqui o Júnior Tomás. E o Yuri Marquezine diz... Rico é aquele que possui cinco moedas. Um, dinheiro pra bancar seus sonhos. Dois, tempo para fazer o que quiser. Três, total liberdade quanto à sua localização geográfica. Quatro, relacionamentos verdadeiros. Cinco, saúde para aproveitar a vida. Posso colocar o seis? Vai? É meio zoeiro, Yuri, mas... Teram uma fenda. Noventa e quatro. Seis. Estar vivo tempo suficiente para se tornar um filho de uma... Num nível gigantesco que não se importa de explorar pessoas. Pra ter dinheiro pra bancar seus sonhos. Tempo pra fazer o que quiser. Total liberdade quanto à sua localização geográfica. Relacionamentos verdadeiros. E saúde para aproveitar a vida. Boa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti